No século XIX, em um mosteiro na Áustria, um simples monge fez uma descoberta que mudaria a ciência para sempre. O nome dele? Gregor Mendel. Ele começou a fazer experimentos e notou que as características das plantas, como a cor e a textura das ervilhas, seguiam padrões ao longo das gerações. Esses padrões levaram Mendel a formular as leis da hereditariedade, explicando, assim, como os traços são passados de pais para filhos. Sem saber, Mendel estava descobrindo os princípios fundamentais da genética, algo que só seria reconhecido décadas depois de sua morte. Hoje, Gregor Mendel é lembrado como o pai da genética, e suas descobertas moldaram a ciência atual, mostrando que até os experimentos mais simples podem levar às maiores revoluções.